Muitos bancos estão colocando que 2018 será o ano da inteligência artificial e dos sistemas cognitivos como um todo. Para a IBM, 2018 é o ano? Sendo muito sincero, eu acho que não. Eu acho que o ano é 2017. Na minha cabeça e na visão da IBM de uma forma geral, até porque a gente começou a investir em computação cognitiva já em 2014 aproximadamente, essa realidade já é de hoje. Quem começar a pensar nisso em 2018 está atrasado. Os modelos que a gente tem visto, modelos de negócio apoiados em capacidade cognitiva por cima da camada analítica, criam fortes diferenciais de negócio. Mas essa janela de oportunidade vai se fechando porque todo mundo se move. Eu acho que 2018 é tarde. Eu vejo isso em 2017 mesmo. Quando a gente fala em sistema cognitivo e inteligência artificial, a gente está falando, obviamente, por uma automatização maior, mas ao mesmo tempo a pessoa tem que estar mais capacitada. Como é que está esse processo de capacitação das pessoas para essa nova realidade? Eu acho que essa resposta pode ser um pouquinho mais ampla, porque quando a gente fala em computação cognitiva, em plataformas cognitivas, eu volto porque começa a olhar um pouco o mundo de uma forma geral, o mundo digital, esse contexto todo que a gente está inserido. O maior desafio dessas empresas, ela não está em cima da plataforma em si. A tecnologia, nós temos uma tecnologia, uma tecnologia madura, uma tecnologia que já tem vários clientes. Mas o grande desafio é um desafio, que eu vou dizer assim, que é um desafio cultural. Como é que você se prepara para poder atrair, reter e potencializar talentos dentro da tua estrutura, utilizando, obviamente, a tecnologia como uma ferramenta associada a isso, que é muito importante. Você usar o teu propósito. A gente tem um propósito muito claro, a gente já conversou sobre isso. O CBM faz um posicionamento muito claro de qual é o propósito da nossa plataforma, que inclusive passa por não substituir, mas sim por ampliar a capacidade dos profissionais. Essas ferramentas, elas são muito importantes para que você traga os talentos certos para dentro da tua organização. Então, esse tripé entre atrair, reter e potencializar, ele é fundamental. E a gente tem olhado muito para dentro de casa com relação a isso. Como é que a gente usa as nossas tecnologias como uma ferramenta de potencialização para que a gente possa exponenciar a capacidade dos nossos profissionais. Esse desafio é, por exemplo, da IBM, mas ele também é dos nossos clientes. É um pouco essa discussão que dá do robô substituindo o homem, do robô roubando o emprego do homem, né? Não, a gente não vê dessa forma. A gente vê um shift, uma transição para um modelo diferente de trabalho, como as revoluções, de uma certa forma, todas trouxeram. E aqui não é diferente nisso. A gente vê muito a plataforma potencializando e ajudando a ampliar a capacidade dos profissionais. É assim que a gente vê isso. E, sinceramente, quando você olha, para pegar um exemplo recente que a gente usou lá na Pinacoteca, o grande valor do serviço que você disponibiliza está na curadoria, no ensinamento que você fez para a plataforma. Quem faz esse ensinamento todo a plataforma é, obviamente, um profissional que está ali por trás. Como que você vai usar essa plataforma para potencializar o seu negócio é o que vai criar o seu diferencial. Então, essas plataformas vão ajudar um geneticista, por exemplo, a não perder tempo buscando informação, mas sim agregando o seu conhecimento para refinar um diagnóstico. A mesma coisa você vai fazer com um oncologista. Ele usa uma plataforma para pegar todo o conhecimento adquirido de outros casos, de trabalhos publicados, de drogas que estão disponíveis, e usa o seu conhecimento para potencializar ou refinar um diagnóstico. Isso vale para um advogado, vale para um engenheiro, vale para um repórter. Poderia, por exemplo, para te facilitar a vida, se você tivesse que fazer uma reportagem, se uma plataforma pudesse te ajudar com o balanço de todas as empresas que estão relacionadas com aquele setor que você está analisando, mastigando também a estratégia das principais companhias, e trouxesse isso para você, o seu valor estaria em saber que perguntas eu vou querer fazer para explorar esse potencial que já me foi apresentado. Você não gastaria o seu tempo iluminando esses dados para te dar esses insights para que você estivesse preparado para uma discussão, por exemplo, aqui agora comigo. Então, acho que essas plataformas vão estar, de uma forma geral, potencializando a capacidade do profissional tomar as melhores decisões. Existe uma obsessão aqui nesse hábito, tanto que o tema é ser digital, de ser 100% digital, até para poder chegar a tal transformação digital. Como é que você enxerga o papel da TI nesse processo? Ser digital, na realidade, a gente vive num mundo digital. A gente vive num mundo vulca, volátil, incerto, complexo, umbigo, tudo isso que a gente já sabe há muito tempo. A TI tem um papel importante sob o ponto de vista da tecnologia, mas o desafio digital vai além da tecnologia. Ele tem um desafio de processo, ele tem um desafio em cima das pessoas, ele tem um desafio em cima de hábitos, ele tem um desafio em cima da cultura, ele tem um enorme desafio de transformação, principalmente se você vem de uma época pré-digital. Então, esse desafio de transformação transcende muito mais a questão de tecnologia em si. Isso passa por temas muito mais complexos de comportamento, transformação, hábitos, cultura, que é muito mais amplo do que tecnologia por tecnologia. Como é que a IBM está variando esse começo de 2017? Olha, o ano de 2017 não vai ser diferente do que foi 2016, do que foi 2015. A gente sabe que é um ano que o país está sofrendo ajustes, é normal durante o quadro que a gente está vivendo, mas a IBM não está aqui por causa de um mês, de um trimestre, de um ano. A gente está aqui há 100 anos, é um ano que a gente celebra o nosso centenário, e a nossa visão é sempre uma visão de longo prazo. Isso não muda a perspectiva que a gente tem sobre o país, os investimentos que a gente quer fazer, as áreas que a gente quer se desenvolver, que a gente quer apostar. A gente definiu uma estratégia muito clara para esse ano. A gente acha que pode ajudar a transformar novos setores de indústria, além deste aqui, como é o do setor financeiro, que a gente está profundamente envolvido. Temos muita oportunidade no setor de educação, de agronegócio, de saúde. Então, assim, as oportunidades existem. É muito mais a sua capacidade de aproveitar situações como essa para buscar novas oportunidades. Eu sempre falo muito para o meu time, no momento em que a economia está muito estabilizada, crescendo ou caindo marginalmente, as pessoas conseguem continuar fazendo as coisas com a infraestrutura que tem. Em momentos de crescimento, de hypergrowth, de crescimento amplo, e quando você enfrenta adversidades muito grandes, é que as organizações são forçadas a fazer coisas diferentes. Não dá para você continuar só fazendo pequenos reparos. Você vai ter que desconstruir para reconstruir. É nessa hora que a tecnologia é muito útil. Nos dois lados, tanto quando você tem grandes crescimentos ou quando você tem um momento em que você precisa repensar um pouco a sua eficiência operacional.